Se você gerencia uma equipe de funcionários que trabalham em campo, seja prestando serviço, com vendas ou fazendo entregas, você conhece essa história. Você distribui as atividades para os funcionários e fica no seu escritório. Como você faz para saber por onde andam seus funcionários? Você sabe quanto tempo eles gastam te deslocando e quanto tempo no local da atividade? Como você sabe que eles não poderiam ser mais produtivos? E se eles derem uma passada de duas horas em casa? Ou se dirigirem a 150 por hora para compensar um atraso? Ou ainda, se estiverem indo para o endereço errado? Em alguns casos, você só saberá no final do dia. Em outros, você nem mesmo vai ficar sabendo. Foi por isso que criamos o Mac 3. Com o Mac 3, você vai poder gerenciar seus funcionários de campo de maneira mais fácil e eficaz. Localizando eles em tempo real, se comunicando com eles e gerenciando as atividades executadas em campo. Funciona assim. Basta você instalar o aplicativo Mac 3 no smartphone ou tablet de seu funcionário. O aplicativo capta a localização do celular por GPS ou pela rede de celular. E envia os dados para os nossos servidores da nuvem. Você acessa o sistema pela web para visualizar no mapa a localização dos funcionários em tempo real e por onde eles andaram. Com ferramentas como cerca eletrônica e o cadastro de alertas, você faz o sistema trabalhar para você, te avisando de qualquer imprevisto. Além da localização, você também pode gerenciar as atividades de campo. Você cadastra na web as atividades e indica a sua localização. Depois disso, você despacha a atividade aos funcionários. Com a ajuda da localização, você sempre sabe qual o funcionário mais próximo da atividade. O funcionário recebe as atividades no celular onde pode ver sua localização e registrar a execução da atividade. Ele pode utilizar o navegador para encontrar o melhor caminho para o endereço. E quando finaliza a atividade, ele poderá informar dados importantes e até anexar fotos. Você acompanha tudo pelo sistema web e sabe sempre o que está acontecendo em campo, qual o estado das atividades, onde estão seus funcionários e onde estão suas atividades. Sempre comparando o planejado com o executado. Com isso, é possível aumentar a produtividade de seus funcionários de campo, melhorar a comunicação com suas atividades, reduzir custos otimizando as rotas do executado. E facilitar a vida do gerente, que tem uma ferramenta poderosa para gerenciar suas equipes de campo. Baixe agora mesmo a versão gratuita do aplicativo e veja você mesmo como é fácil. Abertura Abertura Abertura